Esse é o Tarsius, também conhecidos como Tarseros, são pequenos primatas pertencentes à família Tarsidae. Eles são conhecidos por seu tamanho diminuto, grandes olhos redondos e habilidades de salto impressionantes. Os Tarsius são encontrados em várias ilhas do sudeste asiático, incluindo as Filipinas, Borneo, Sumatra e algumas ilhas menores da Indonésia. Os Tarsius têm um tamanho médio de 10 a 15 centímetros e pesam entre 80 e 160 gramas. Seu corpo é coberto por pele macia e pelagem geralmente marrom ou cinza. Os Tarsius têm mãos e pés extremamente alongados, o que lhes permite saltar de maneira excepcional. Seus olhos são muito grandes em relação ao tamanho do corpo e adaptados para a visão noturna. Os Tarsius são criaturas noturnas e arborícolas, o que significa que eles passam a maior parte de suas vidas nas árvores. Esses primatas são principalmente insetívoros, alimentando-se principalmente...